Olha nós novamente aqui na TV Tati, o seu canal de entrevistas, de entretenimento, de informação e no seu programa semanal Conexões Ribeirão Preto, sempre com um entrevistado que vai nos trazer conhecimento, informação, cultura, enfim. Temos sempre uma grande entrevista toda semana para os nossos telespectadores e depois para aqueles também que nos acompanham pelo Facebook. E hoje nós temos a grata satisfação, a grande honra de estar recebendo aqui o nosso querido Gil Santiago, ele que é professor universitário, radialista, jornalista, publicitário, está completando 37 anos, não é isso Gil? De profissão, de radialista e no exercício profissional de jornalista. E 28 anos também de docência, quer dizer, o cara atua tanto na militância do rádio como também no ensino, na educação. Você é professor de jornalismo, publicidade e propaganda da UNAERP e desde 2015 vem exercendo também a função de coordenador do curso de jornalismo da UNAERP. Gil, muito bem-vindo, meu querido. O prazer é meu estar aqui. É com satisfação que eu aceitei o seu convite para a gente conversar sobre jornalismo, sobre comunicação, que aliás é a minha paixão. Então, tanto tempo numa mesma profissão, você acompanhar todo esse processo de evolução do ser humano e da comunicação, precisa muita paixão mesmo. E todo esse processo que você acabou de citar aí vem dessa paixão pelo jornalismo. E é sempre muito bom a gente conversar com alguém que está, que está não, que é apaixonado, né? E para você fazer jornalismo hoje e há muito tempo, né? Jornil Ventura, que é um dos grandes escritores do nosso país e um jornalista, né, no meio muito querido e considerado, ele diz o seguinte, que jornalismo, assim, onde tudo é paixão, né? Que você precisa estar dentro desse processo para poder buscar informação, processar informação, transmitir essa informação com segurança, não é? Credibilidade e a serviço da sociedade. O jornalismo é uma função social muito importante, né? Sem dúvida. Gil, e interessante, né? É uma coisa relacionada a essa paixão que você está falando aí, o próprio nome de guerra que você carrega, né? O Gil, que na verdade não é Gil, nem Gilson, é o que afinal? E nem Gilberto. Nem Gilberto. Nem Gilberto. E é Geraldo, não é? Geraldo. É bem diferente. É diferente. Eu vim para Ribeirão Preto em 1982 para trabalhar na Rádio Clube FM. E já havia um Geraldo no Rádio FM, que é o Gera Bignosi, o Geraldo. Sim, sim. Marcão. E houve essa... Mas dois, Geraldo, não vai dar certo. Então, criaram esse nome Gil. E ficou, não é? Pegou. Pegou, ficou. Eu fiquei muito tempo na Clube. É uma referência da minha trajetória no rádio. É a Clube, né? Depois fui para Diário, fui para outras emissoras. E esse nome acompanhou. Então, ficou Gil Santiago. A gente acabou assumindo aí. Abraçou esse pseudônimo aí, que não é nem pseudônimo. Mas você foi no cartório para substituir o nome, não, né? Não precisou. Eu até tentei, mas é muito complicado. Tem que mudar muito, não é? Mas é verdade. Legal, Gil. Muito bom. Essa é a origem. É. E outra coisa, né? Que eu destaquei aqui na sua apresentação, né? E você acabou também abraçando a docência nessa área, né? Sim. Afinal de contas, você fez bem, construiu bem essa relação de profissional com o docente? É. Eu fui convidado por uma professora muito amiga, a professora Livanetti, para substituí-la num momento em que ela ia se afastar da universidade por um período, não é? E ali eu comecei a tomar gosto pela docência, pelo trabalho, não é? As universidades e também depois da em sequência no SENAC. Eu fui coordenador do curso de locução do SENAC também. E por lembrar disso, eu fui seu aluno lá, né? Década de 90. Década de 90. Início da década de 90. O Gil já faz tempo isso aí. Eu fiquei mais de 10 anos no SENAC, não é? Que também foi um trabalho maravilhoso. Nós conseguimos formar muitos comunicadores que estão hoje no rádio, na região, no Brasil inteiro. E eu dei sequência. Tomei, de fato, uma... Foi uma segunda paixão, além do rádio e do jornalismo, não é? A educação. A educação. Eu fiz depois mestrado em Bauru, na Unesp em Bauru, em comunicação midiática. E foi uma sequência de trabalho. A partir daí, foi muito trabalho mesmo e até hoje. E é um trabalho, assim, que dá muita satisfação. A docência te traz... Te rejevunece. A docência te complementa, não é? A sua atividade profissional. E, principalmente, em épocas de hoje, em que é um grande desafio você trabalhar com essa juventude que chega na universidade, não é? De você formar jornalistas. É um desafio muito maior do que quando eu comecei, por exemplo. E que era muito mais simples, era um processo muito mais tranquilo. Não é? Hoje, não é que é complexo. Ele exige uma dedicação maior, ele exige um acompanhamento maior do que está acontecendo no Brasil, no mundo. Porque você trabalha e é globalizado hoje. O jornalismo hoje, ele é globalizado. Você mesmo citou no Facebook, tem pessoas que estão assistindo conexões em diversas partes do mundo, do globo. Sim, sim, sim. Ô Gil, e quando você fala que não é um trabalho complexo, mas é um trabalho minucioso e, ao mesmo tempo, muito plural, muito diverso. Porque você acha que a formação na área de jornalismo, ela tem que ser uma formação multidisciplinar? Porque eu acho que o jornalista hoje, ele tem que conhecer, basicamente, não digo que tem que ser um especialista, mas ele tem que conhecer de tudo. Ele tem que conhecer muita história, ele tem que conhecer geografia, antropologia, sociologia, política. Não é isso, não? Tudo o que o senhor colocou está nas novas diretrizes do jornalismo. O jornalismo hoje é uma graduação. Sim. E, desde 2014, ele deixou de ser uma habilitação em comunicação social para ser o jornalismo, uma graduação em jornalismo. E essa divisão fortaleceu esse processo de que o jornalismo tem que ser uma formação humanística, técnica, tecnológica, focada no profissional jornalista. Sem deixar, obviamente, de lado todo aquele complexo da comunicação, todo o embasamento teórico que a comunicação nos oferece. E desenvolver toda uma teoria também do jornalismo, que, de certa forma, encontrava-se acanhada na seara da comunicação. Então, com certeza, ele precisa de toda essa formação humanística, multidisciplinar, não é? Um trabalho que envolve teoria e prática, tanto é que essas novas diretrizes exigem que o curso de jornalismo trabalhe, desde o início do curso, esse trabalho teórico acompanhado com a prática, não dissociar literalmente a teoria da prática. Então, com isso, o jornalismo ganhou muito, adquiriu um novo perfil de curso, o curso passou a trabalhar com projetos, muitos projetos, e muitos projetos práticos focados na sociedade, porque o jornalista, ele trabalha em função da sociedade. A notícia, ela é um produto da sociedade. Então, você não tem como dissociar toda essa formação, essa formação teórica e prática, das diversas disciplinas, das diversas áreas que constituem o conhecimento. Gil, eu queria que você falasse um pouco para a gente o seguinte, como é que está, por exemplo, o pessoal que você recebe nos cursos de comunicação e jornalismo da universidade, o pessoal que entra e depois o pessoal que sai. Os que entram, por que que entram? O que que imaginam que seja o curso de jornalismo? Enfim, eles já vêm vocacionados, qual a razão dessa vocação, se é que essa vocação existe, ao lado da profissão? E depois, como é que o pessoal tem saído? O pessoal tem saído realmente com o preparo que precisa para enfrentarem o mercado? Bom, o ingresso, o nosso ingressante, hoje a maioria quer fazer jornalismo, o sonho dele é ser jornalista, e muito especialmente jornalista na área de televisão, por exemplo, é um grande, é uma vitrine, um segmento forte, uma vitrine fantástica a televisão hoje, não é? Hoje, por incrível. Já foi mais do rádio antigamente? Eu acho que já foi mais do jornal. Do jornal impresso? Do jornal. O rádio também, o rádio é um segmento paralelo, não é? O nosso curso, por exemplo, ele começa com o rádio, a primeira etapa já está no rádio, fazendo rádio ao vivo, na internet e no Facebook também. Quando você fala primeira etapa, o primeiro semestre? Primeiro semestre, ele já entra no rádio, ele já entra trabalhando as técnicas de comunicação, de informação e o improviso, o que é muito importante, para agregar a ele credibilidade, agregar uma forma de se comunicar. É o processo de comunicação primeiro, paralelo à formação de jornalista. Então, a maioria, sim, quer jornalismo. E tem um segmento muito interessante no jornalismo hoje, que é o esportivo. O jornalismo esportivo tem chamado muita atenção, não só de homens, como as mulheres, que buscam esse segmento. E aí você trabalha as diversas mídias, não só a televisão, mas o impresso, o rádio, as mídias digitais e, obviamente, a televisão também. E nós recebemos um aluno que vem com muita vontade e que a gente precisa lapidar muito esse aluno. Porque um primeiro passo do jornalista é saber ler, ouvir e escrever. É um processo complexo, considerando hoje que o aluno vem de um segmento de ensino muito precário, de forma geral. Embora a gente tenha recebido bons alunos também de escolas públicas. Isso que eu ia te perguntar, se é maioria de escolas públicas ou particulares? Maioria de particulares. Maioria de particulares. Mas também tem boa gente surgindo aí. E como que esse aluno sai? É todo um processo. Nós trabalhamos com etapas e cada etapa tem o seu processo, o seu projeto. E ele vai ampliando a complexidade do fazer jornalismo atrelado ao construir conhecimento. Então, nós trabalhamos o conhecimento paralelo ao fazer jornalismo. Uma das especificações das novas diretrizes hoje é que você precisa formar o profissional jornalista. E trabalhar com ele no sentido despertar a pesquisa, que ele vai trabalhar na pós-graduação. Mas um dos principais parâmetros das novas diretrizes, que cobra muito hoje das instituições, é o fazer jornalismo. E para isso a instituição precisa ter uma estrutura muito de excelência, o que nós temos hoje em Ribeirão Preto, em todas as áreas. E esse jornalismo passa pelas diferentes mídias. Começa no rádio, vai para a mídia digital, ele trabalha com blogs, com podcasts. Depois ele entra no impresso. Nós fazemos impresso hoje ainda. Nós temos o Jornal do Ônibus, que é o segundo jornal mais antigo, de Ribeirão Preto. Só pede para a cidade, ininterrupto. São mais de 30 anos de edição do Jornal do Ônibus. Mais de 30 anos do Jornal do Ônibus. Que o aluno produz a pauta, ele escreve a informação, trabalha o texto, ele diagrama esse jornal. É todo um processo de complexidade. E ele vai entregar nos pontos de ônibus esse jornal para ter esse feedback. Então, já é um ponto de referência no jornalismo impresso. E ele também está com as novas mídias, com a internet, com as mídias digitais. Ele foi, obviamente, para a internet. Tem a versão web do jornal e tem a versão impressa do jornal. Tem o jornal comunitário, que nós fazemos na região da universidade. Eles começam cobrindo essa área. E essa complexidade vai aumentando. Nós chegamos em uma etapa em que ele desenvolve uma revista. A revista nossa, aliás, está entre as cinco melhores da região sudeste. Ela foi selecionada agora no Intercom. Nós participamos do Intercom com grandes universidades do país. As principais de São Paulo. Que tem cursos já mais antigos do que o nosso. Mais tradicionais do que o nosso. Aliás, uma revista que se chama BUS. É um projeto desenvolvido aí, inclusive em conjunto com o professor Murilo Pinheiro. que é diretor da revista. Tem uma grande experiência nessa área. E chega a televisão. Nós fazemos documentários. Temos documentários premiados, nacional. Produzido por alunos. E na oitava etapa é um projeto digital. Em que ele tem que fazer todas as mídias em um único espaço, que é o espaço digital. Então, ele vai fazer rádio, TV, impresso, tudo. Aí junta tudo. É a convergência das mídias. E é aí que nós percebemos a evolução desse aluno. E conclui a sua pergunta final. Como que ele sai? Ele tem que sair preparado hoje, não só para buscar informação, contextualizar essa informação, produzir, transmitir essa informação. E outra, trabalhar novas formas de transmissão de informação. O grande desafio do jornalismo hoje é acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Nós temos uma disciplina que é empreendedorismo, que mostra que ele não precisa necessariamente ser um empregado. Ele pode empreender no jornalismo. E nós já temos vários exemplos, várias pessoas que já começam a trabalhar nesse sentido, no empreendedorismo. E ele sai dali com essa experiência de fazer a complexidade do jornalismo etapa por etapa e, no final, trabalhar num projeto integrado de jornalismo digital, em que ele é obrigado a fazer todas as áreas do jornalismo numa única plataforma. e numa plataforma múltipla, porque ele faz rádio, ele faz TV, ele faz impressa e ele faz digital ao mesmo tempo. Ótimo. Ô Gil, um intervalinho rápido, daqui a pouco a gente volta para continuar essa conversa aqui, tá? Ok. Vem aí! Mais estreias na programação do Grupo Tati. Tati Notícias, com Érica Amêndola e Victor Maciel. Na TV Tati, muito mais Ribeirão. Vem aí! Mais estreias na programação do Grupo Tati. Programa 22 em Campo, com Igor Ramos e Correia Júnior. Na TV Tati, muito mais Ribeirão. Retomando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo muito legal aqui no Conexões com Gil Santiago, professor universitário aqui da nossa UNAERP, radialista, jornalista, publicitário. Enfim, uma larga experiência, uma expertise muito grande, tanto no jornalismo profissional quanto na docência nessa área de comunicação e jornalismo. Eu gostaria até de recomeçar agora a nossa conversa abordando aí uma iniciativa muito interessante da própria TV Tati, que faz esse jornalismo multiplataforma. Ao mesmo tempo, TV, rádio e Facebook também. Como é que você vê isso aí dentro dessas novas perspectivas da área de comunicação e jornalismo? Então, esse é o caminho, é você trabalhar com, utilizar, explorar os avanços tecnológicos a favor da notícia. A notícia é a notícia, ela continua sendo o principal produto do jornalismo. Isso aí continua. O desafio hoje é como você buscar integrar as mídias, diferentes mídias, nas mídias tradicionais. Ou seja, integrar o jornal, o rádio, a televisão, com as chamadas novas mídias, que nós não temos noção de como que elas vão avançar. O detalhe hoje, muitos discutem qual é o futuro do jornalismo. A gente não tem que estar preocupado com o futuro do jornalismo. A gente tem que estar preocupado em se preparar o jornalismo para esse presente que está aqui hoje. E acompanhar ele no futuro. Então, o importante é você estar preparado para o que vem aí. As inovações, os processos de inovações que estão surgindo. Recentemente, a gente teve em São Paulo um congresso, convidado num congresso da Apple. Nós temos três laboratórios na universidade hoje, aliás, é o único que trabalha com os computadores da Apple, com plataformas Apple, que o mundo inteiro trabalha. E a grande alerta hoje da Apple, a Apple está buscando as universidades para ser parceiras, exatamente para buscar esse desafio. O que ela pode fazer com o jornalismo, por exemplo? Como que ela pode trabalhar com o jornalismo em suas diversas plataformas? É uma preocupação hoje global, das grandes corporações, que além de fazer jornalismo, faz documentário, faz televisão, está no cinema, está nas gravações de música, está em todas as áreas. E o jornalismo está nesse caminho. Esse é o caminho do jornalismo. Não tem volta mais. Não há volta. Ele é multiplataforma, é a chamada Convergência de Mídias, que na docência nós trabalhamos com a Convergência de Mídias, que está no videogame, que está em todas as áreas hoje. Passou para o cinema, e hoje nós estamos aqui experimentando essa maravilha, que a Tati desenvolve, que é trabalhar rádio integrado com televisão, com internet, com Facebook, com Twitter, enfim, com Instagram, com todas as mídias que nós temos acesso hoje, que estão disponíveis hoje. Então, podemos concluir que a Tati está no caminho correto. Com certeza. A perspectiva horizonte é esse mesmo. Com certeza. Muito bom. E avançado. Eu acho que ela conquistou muito com esse avanço. A gente precisa avançar utilizando as tecnologias. O jornalista hoje é formado com foco nas mídias digitais. É claro que a gente não perde as mídias tradicionais. É óbvio que não. As mídias digitais, as mídias tradicionais, o rádio, por exemplo, está evoluindo com a internet. Ele buscou na internet um grande parceiro. Então, hoje o rádio utiliza muito bem a internet para trabalhar o seu conteúdo, para buscar novos ouvintes, para construir uma nova audiência. E aí entra um processo interessante, que essas escolas de comunicação são fundamentais, que é o trabalho de linguagens. Você trabalhar linguagens adequadas a cada meio. E, ao mesmo tempo, trabalhar linguagens que conversem com essa convergência de mídias, que têm acesso a esse novo público hoje. O que mudou o jornalismo, na verdade, é a forma de consumir jornalismo. As novas mídias levaram a um novo consumo de jornalismo, que, por consequência, você obriga quem produz informação a trabalhar com essas novas formas de consumo. E esse é um dos grandes desafios que existem hoje no jornalismo. Ô Gil, agora, pegando a questão mais e voltando aí para os egressos dos cursos de jornalismo e comunicação, pegando a questão do mercado de trabalho, né? Como é que está o mercado de trabalho para quem se formou em jornalismo, né? Tanto em nível mais geral, nacional, como também em nível local de Ribeirão Preto, né? Como é que você está vendo a evolução nesse sentido aí? Olha, como toda profissão hoje, estamos falando de um país que está em crise há muito tempo, né? E sem uma perspectiva de sair dessa crise que é econômica e tão rápida, né? Então, o jornalismo, obviamente, que afetou também as grandes empresas jornalísticas, que, consequentemente, têm trabalhado dentro de um regime mínimo, né? De contratação de profissionais. Então, esse é um fato que a gente não tem como deixar de reconhecer. Por outro lado, existe uma grande oportunidade para o aluno de jornalismo. E se ele aproveitar essa oportunidade, ele acaba sendo contratado, né? Que é o estágio. Até pouco tempo, o estágio no jornalismo era proibido. Hoje, ao contrário, o estágio, ele é, não só, ele é obrigatório. Pelas novas diretrizes, você tem que fazer 120 horas obrigatórias de estágio supervisionado no curso de jornalismo. E nós temos hoje, a turma que está no último ano, hoje, todos os alunos fazem estágio. Todos eles estão estagiando. E há uma disputa muito grande hoje, por aluno de jornalismo, que tenha conhecimento nesse processo de produção, em que ele faz tudo. Ele filma, ele edita, ele divulga, ele consegue transmitir essa informação. Multifuncional. Nós temos solicitações de várias empresas, de vários profissionais, de várias áreas que querem esse profissional. E ele é muito raro hoje. Então, por outro lado, a internet, se ela, de certa forma, reduziu a redação tradicional, ela ampliou o espaço de mercado para o jornalista que dedica, que vai a fundo, que vai além do banco da universidade. Aquele que busca mesmo informação, que faz esse trabalho de estágio muito bem feito e que busca essa experiência, agregar essa experiência ao seu currículo. E o bom jornalista hoje ninguém quer perder. Essa é a grande verdade. Seja numa empresa jornalística, seja numa empresa de qualquer área, ou mesmo como assessorias, no esporte, na política, enfim. Hoje ninguém vive sem um bom assessor. E, aliás, há muitas áreas que carecem de bons assessores. Então, o jornalista hoje, ele sai, sim, com grande dificuldade no mercado, que é uma dificuldade que o país enfrenta, mas ele também tem grandes oportunidades de conseguir uma projeção nesse mercado quando ele entra como estagiário, quando ele agrega o seu valor ali, demonstra a sua importância, olha, eu sou fundamental aqui, eu vou ficar aqui. Então, é um processo complexo. A gente começou uma pesquisa na universidade de mercado de trabalho, não concluímos, essa pesquisa está em andamento. Existem dificuldades, por exemplo, de empresas de revelar um número de profissionais. Ainda existe todo um processo que a gente tem que ter cuidado, mas a gente está realizando uma pesquisa dessa, especificamente na área do jornalismo na região de Ribeirão Preto. A gente espera concluir esse próximo ano. Mas eu acho que é isso, professor. É uma área muito complexa. Existe uma redução de jornalismos nas plataformas tradicionais, as redações, vamos dizer assim, mas existem oportunidades nas diversas áreas, incluindo aí as mídias digitais. Muitas empresas surgindo. Aliás, essa é uma área que a universidade precisa trabalhar muito, que é você motivar esse aluno a trilhar um caminho próprio seu. É claro que a experiência que ele busca na empresa é super importante. A vivência dele, o estágio é muito importante na vivência dele em diversas áreas do jornalismo, na prática, na convivência com profissionais. E tirar dali um conhecimento que só essa prática em redação lhe permite. Embora nós tenhamos laboratórios hoje em que nós trabalhamos extensamente essa área da prática do jornalismo. Nós oferecemos em todas as áreas, laboratórios hoje, em que ele tem condições de exercer esse jornalismo factual mesmo, de cobrir o dia a dia. Nós temos, por exemplo, um projeto muito interessante, que é a Feira do Livro. Há dois anos nós participamos da Feira do Livro com uma rádio ao vivo, com uma TV ao vivo, em que os nossos alunos fazem cobertura mesmo, jornalística. Uma vantagem, uma outra alteração nessas novas diretrizes do jornalismo é o TCC, que não era a monografia antes. E hoje você tem que trabalhar um projeto de conclusão de curso, que dura um ano. Esse projeto é livre. Você pode fazer desde um documentário para o rádio, um documentário para a televisão, você pode fazer uma revista, um produto para a internet. Não é simplesmente um trabalho escrito para a academia. Nós temos hoje, pelo menos, se eu não me engano, seis ou sete alunos trabalhando com o livro e reportagem. A produção de um livro e reportagem, que é um TCC. Interessante. E surgirão na área do senhor, histórica fantástica. Nós temos um trabalho de uma aluna, levantando a história da Vila Tibério. Eu tenho sido procurado, Gil. Sim. Frequentemente, porque é de alunos da área do jornalismo, querendo uma entrevista com a gente para falar a respeito... E vai ser procurado por essa aluna. Inclusive, ela buscou o seu livro. Eu falei, olha, veja o seu livro. Nós tivemos com o Braga, lá no Jornal da Vila. Sim, sim. E o livro estava lá. No mesmo dia, ela buscou, correu, postou lá no WhatsApp. Olha, esse livro aqui, é esse livro mesmo. Está com o seu livro nas mãos, inclusive, para... Já está pesquisando, né? Com certeza. Legal. Ô Gil, o nosso tempo já está caminhando aí para os finalmentes, mas eu ainda queria te fazer uma pergunta, né? Nessa área. Relacionando jornalismo e política, né? A gente tem vivido um momento muito tenso politicamente, de muito extremos aí se manifestando, se degladiando, principalmente nas redes sociais, né? Tem aí um período assim que... Não me lembro de ter passado igual em outra época da minha vida, né? Como é que entra a questão da informação, do jornalismo, da notícia, nesse momento que a gente está vivendo? Então, aí entra também a formação do jornalista. É importante que ele tenha a consciência dele, enquanto um ente, uma função social dele, de informar de forma correta sem essa paixão. Porque o que envolve muito as mídias hoje é a paixão, né? Em especial na política. Muito mais do que a ideologia, muito mais do que um trabalho científico, né? É muito mais do que um programa partidário. Sim, sim. É muito mais uma paixão. E o jornalismo tem a sua função fundamental aí, que é de informar de fato. De buscar a informação, checar essa informação e fazer o diferencial entre, que nós chamamos de fake news, com a informação real. Então, o jornalismo hoje, de credibilidade, é a principal fonte contra essa onda de fake news. Aliás, não é no jornalismo que está o principal do fake news. Uma recente pesquisa, agora que eu tive até acesso nacional, demonstra o seguinte, que 95% dos fakes hoje estão no WhatsApp. e são compartilhamentos de famílias, de pessoas. Fiquei surpreso também com essa informação. Não sabia, achei que era na internet, que era na... Não, é no WhatsApp. E outro, não é política. 41%, se eu não me engano, dos fakes hoje, são na área de saúde. Olha só. A política está próxima ali, se eu não me engano, está 38%. Está próximo, mas quem trabalha mais o fake hoje é a saúde. E outra, são pessoas, não são jornalistas. É óbvio que tem jornalistas, não sei se nós podemos chamar de jornalista, que se sujeita a esse trabalho de produzir informação falsa. É claro que tem. Tem o bom jornalista e tem também esse jornalista. Em todas as profissões você vai ter. Com certeza. Não é que se sujeita, através de um pagamento, construir notícias falsas. Obviamente que ele tem conhecimento de como propagar essas notícias, como difundir essas notícias. Isso aí é muito complicado você combater. Mas não é impossível. Tem uma professora da PUC de São Paulo, a Poliana Ferreira, se eu não me engano, o nome dela é esse, ela disse que é o seguinte, que fake news deveria hoje, checagem de informação deveria estar na escola básica hoje. Deveria ser uma disciplina para a educação da pessoa. Uma vez educada, ela vai saber discernir entre o que é verdadeiro e o que não é. Muito bom. Gil, vou ter que reconhecer uma coisa aqui, meu querido. Foi uma das conversas mais interessantes aqui no Conexões que nós tivemos desde um ano atrás que nós começamos o programa, o Conexões. Fico feliz em poder colaborar. Ainda mais nessa área, que é a área de comunicação. Nós estamos em uma área de comunicação. É um programa de TV, TV Tati, com todo esse cabedal de novidades que a gente está assistindo. E uma área que está em grandes transformações. A internet modificou todo esse processo de comunicar. Então tem que reconhecer que foi uma entrevista maravilhosa. Só tenho que te agradecer a sua disponibilidade, seu interesse de estar aqui com a gente hoje. Sou eu que agradeço essa oportunidade. Parabéns pelo espaço, pelo programa. E muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tá bom. E encerramos por aqui hoje, prometendo voltar aí na próxima semana com mais um Conexões Ribeirão Preto. Até lá. Conexões Ribeirão Preto.